Neguinho, objetivo E aí, vamos apertar esse botão, é juiz E aí, vira, vira pra lá, vira pra lá Ajoelho, isso E pra lá, meu, preto no Sabinari Preto na desgraça, meu Isso é irmão Vamos, Marechal, pra cima dele, meu É só ter calma, pai, é só ter calma que entra É só ter calma Os caras não tão apertando não, tá com defeito esse botão aí, meu Nem aceitou, uns caras com puta, mano Neguinho, aquela sequência lá, neguinho É agora, neguinho, é agora, hein Agora é hora Agora é hora, Marechal Vai, vai Vai pra cima Vai, Fidei, tá acabando, tá acabando Acabou, Marechal 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 Marechal